Nossa aula já vai começar! Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Hello, my friends do primeiro ano! Aqui é o teacher Daniel, começando mais uma aula. Olha, muito top pra vocês aí do primeiro ano. Meus kids, né? Minhas criancinhas do primeiro ano. Olha só, tem algumas crianças que estão vindo pra escola e outras não estão vindo pra escola. Estão assistindo as aulas em casa, tá bom? Aqueles que estão vindo pra escola não estão tendo aula de inglês na escola. Somente pela plataforma, tá bom? Só pela vídeo online, tá? Pela aula online, tá bom? E olha só, hoje a nossa aula é muito legal. Sabe por quê? Porque é sobre coisas que vocês gostam. É, assim como o teacher também gosta, vocês gostam. Sabe o que que é? É sobre os pets. O que que são os pets? São os domestic animals. São os animais domésticos. Aquele animalzinho, aquele bichinho que fica lá na nossa casa, embaixo da cama. Uns sobem em cima da cama. Sobem em cima do... Ficam no sofá. Ficam embaixo do sofá, né? São os nossos pets. São os nossos animais de estimação, tá bom? E eu vou começar a mostrar pra vocês um animal de estimação. Um animalzinho muito fofinho, peludinho, tá bom? Que todo mundo gosta e ele faz miau. Ele faz miau. É esse daqui, ó. Esse daqui é o que faz miau. É o cat. Olha só que cat preguiçoso, né? Esse cat é muito preguiçoso. Olha aí se lambendo todinho. Cheio de onda. Todo cheio de preguiça. Deitado. Né? Esse daqui é o cat. Tá bom? É o cat. E o próximo é esse daqui, ó. Esse daqui é o dog. O dog faz au au, né? Como é que o dog faz? Very good. E o cat? Very good. Muito bem. Olha só esse dog aí. Você tem um dog na sua casa também? Olha, se você tiver qualquer animal desse que o teacher vai mostrar, vocês podem tirar foto com o pet de vocês, os animaizinhos de vocês e mandar pro teacher, tá bom? Pro teacher postar lá na rede social da escola, tá? Então, esse daqui é o dog. Repeat. Dog. Isso. E o próximo animal, o nosso próximo pet é esse daqui, ó. É o bird. Bird. Olha só o bird aí voando. Quem é que gosta de brincar com bird? Very good. Esse daí é o bird, tá? Olha só que bacana. É o bird. Repeat. Bird. Como é que eu falo passarinho ou pássaro em inglês? Bird. Very good. E o nosso próximo é o rabbit. Olha só o rabbit. Olha que bacana esse rabbit. Very good. Como é que eu chamo esse animalzinho aqui? Peludinho é o... Very good. É o rabbit. Você tem um rabbit também? Se você tiver um rabbit, manda a foto pro teacher. Pastor, olha aqui, teacher. Meu rabbit. E quem é que sabe o que o rabbit come? Ele come carrot. Quando ele está hungry. It's hungry. Eat. Eat. Carrot. Ok? Very good. E o nosso próximo pet, ele é bem devagar. É esse daqui, ó. É a turtle. A turtle não é bem devagarzinho? É slow. Bem lenta. Sem pressa. Toda vida boa. Vida mansa. Não tem pressa de fazer nada. Só na manha, né? É a turtle. Se você também tiver uma turtelzinha em casa, né? Que uma turtelzinha bem pequenininha, pode também mandar foto, né? Take picture and send me. Ok? Tira a foto e manda pro teacher. Tá? E o nosso próximo animal, sabe qual é? É o fish. Olha só o fish, ó. Todo mundo fazendo fish, ó. Como é que o fish faz? Assim, ó. Very good. Esse daqui é o fish. Tá bom? E esses foram os animals que nós estudamos hoje, tá? Quem quiser dar uma olhada no mais com atenção, só abre o livro lá na página 53, que nós vamos ver na próxima aula. Tá bom? E a nossa English Activity de hoje, a nossa English Activity de hoje, ó, é esse daqui. Você vai precisar usar o livro, tá bom? Vai precisar usar o livro. Pegue o livro de inglês, o English Book. Lembrando, aqueles que ainda não pegaram o nosso English Book, tem que fazer o quê? Tem que vir até aqui na escola e pegar o livro de inglês, lá com a professora, tá bom? Pra poder atualizar aquelas tarefas que não foram feitas em casa, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai abrir o livro de inglês lá na página 11. Na página 11 lá de trás, lá no material de apoio, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai destacar, assim, ó. Tá, tá, tá. Vai destacar essas partes aqui, ó, tá? Das figuras. E vai colar no notebook. Vai colar no caderno, assim, ó. Bem bonito. Igual o que o teacher fez aqui, ó. Vai escrever em English Activity. E depois, vai escrever do lado de cada dominózinho, tá? Vai escrever o nome do animal em inglês. Por exemplo, olha só o exemplo. Aqui nós temos o dog. Aí, o que que o teacher escreveu? Dog. E aqui? O cat. E aqui? O dog. E aqui? O cat de novo. E o bird. O dog. A turtle. O bird. Rabbit. Dog. Cat. Cat. A fish. The bird. Fish. And the rabbit. Ok, turminha? Não esqueçam de quando fizerem essa atividade de inglês. Tem que fazer o quê? Tragam pra escola. Na próxima aula que você vier, né? Traga o seu caderno de inglês. E que o teacher vai corrigir. Tá bom? Aqueles que não estão vindo para a escola, manda a foto pelo WhatsApp pro teacher dar o very good. E dar o visto. Tá bom? Então, turminha, por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal do Teacher Daniel do Recanto. Pra você assistir a aula onde você estiver pelo YouTube. Ok? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E pra alguns, vejo vocês na escola. See you at school. E pra outros que ficam lá em casa, see you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.